Mais uma receita com gin, simples e fácil pra você. Hoje vou te ensinar a fazer o gin slim. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Gleison Bartender e hoje vou te ensinar a fazer o gin slim. E se você gosta de drinks com gin, já vai deixando seu like e se alguém não é inscrito, já vai dando pausa no vídeo e se inscreve agora mesmo e não se esquece de ativar o sininho para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo. Já se inscreveu? Então vamos pro vídeo. Para começar, coloque o gelo no copo. E adicione 45 ml de gin. Agora adicione suco de meio limão siciliano e também uma colher de açúcar. Agora misture até que o açúcar se dissolva. E complete com água com gás. E para finalizar, decore com uma fatia de limão siciliano. E está pronto o gin slim. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já vai deixando seu like. E se você quer mais receitas de drinks com gin aqui no canal, escreve aqui nos comentários abaixo. E não se esqueça, se não é inscrito, já se inscreve agora mesmo e ative o sininho para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.